Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Entendi, porque você vai perder muita coisa se morrer Eu não Ela E qual o sentido disso? Você tá aqui longe da Simmara parado só esperando pra morrer? Se vocês se encontrassem, pelo menos... Iam ficar juntos de novo Somos um Meu coração é dela E o dela é meu Não é muito Mas já basta Mas você nem... Você já se apaixonou? É muito bom Então Odin vai vencer E todos os reinos vão cair, menos Asgard É... Ele devia morrer É verdade Mas eu abriria a mão dela tanto quanto você abriria dele Desculpa Vamos Espere Essas lâminas Eu posso ver Tem fogo primordial nelas Elas não são daqui Não importa É... Pode funcionar O quê? Ponha elas Bem aqui E eu viro Seu monstro Ela não deve se envolver Nunca Mas a profecia diz Que vocês dois Têm que ficar juntos Vai funcionar? O que eu perco morrendo? Aqui não Me sigam O que é? O lugar onde Nifuhai e Mospelhai se encontram Onde os primeiros reinos surgiram Não vão conseguir passar por aqui Não é? Nossa Ah... Suat? Ainda sou eu É melhor que andar O que nos aguarda nessa Centelha do mundo? Magia Coisa temordial Com isso As suas lâminas E o meu coração A gente vai ficar bem Eu vou crescer Destruir coisas Vocês vão gostar E vai acontecer o quê Quando você mudar? Sim Eu não vou ser mais eu Mas como é que você Ou o futuro você Vai saber quando atacar Asgard? Você tá com a tromba Não é? Sim Então tudo bem Bom Aqui está A centelha do mundo Que coisa Linda Nos vemos do outro lado Parece fácil demais Odin sabe que temos a Gjallarhorn E que você tem a máscara Depois de ter matado Brock Ele está certo que vamos procurar o Swart para começar a guerra Mas a gente tem outra escolha? Pois é Ele sabe disso também É agora E assim Mara A gente não devia contar pra ela? Não Magoaria ela demais Mais do que não saber o que aconteceu com você? Às vezes Amar alguém É Escolher O que vai doer menos Isso não faz sentido nenhum Prometam Que vão ficar longe dela Prometemos Swart Te atacar com as lâminas basta pra criar um novo você? O coração da Simmara é frio Lindamente frio As lâminas do seu pai agora têm o meu fogo Se o suficiente de mim e do fogo da centelha Juntar-se ao suficiente dela Deve funcionar Tá bom Vem aqui Láminas Zaya Isso vai doer Agora Vem a parte realmente dolorosa O coração dela Meu fogo Junte os dois E terá o Ragnarok É agora Quanto tempo será que isso vai levar? Volcutia O rocadinho deve ter mandado Tchau, tchau. Lá no direito! Ataque agora! Ataque! Assalta! Desastre! Desastre! O que está agora? Reatostei! Socorro! Caraca! Sai daí! Socorro! Nowhere in the left... In this area. Socorro! 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 Tchau! 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 Atreus! Alça! Atreus! Atreus! Vai! Socorro! Desista! Suba! Suba! Atreus! 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 Irmã! Atreus! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Ouviu isso? A gente só tem que chamar ele com Aguilar Horde quando der. Vamos voltar para Muspelheim. A gente pode voltar pelo Portal Místico de lá. Funcionou. Não acredito. Agora o Ragnarok está do nosso lado. O plano do Stuart... funcionou. As Valkyrias atrapalharam um pouco, mas aposto que a gente deixou o Odin preocupado. Ele sabe que vamos atrás dele. Pensa só. A gente vai aparecer em Asgard e o Ragnarok vai começar a destruir tudo. O Odin não vai ter chance. A gente vai vencer. A Groa tinha razão. A Groa não previu que vamos sacrificar por isso. Acho que ela só via as coisas maiores. Isso vai funcionar, certo? Deve. O Ragnarok está mais forte. Olha aquele penhasco. O terremoto balançou tanto o lugar que formou uma borda. Basta as forças do Odin. Determinar o que as Valkyrias começaram. Na sua direita. Você foi mais prostrado. Isso existe? Atrás de você, cuidado! Alta! Atrás de você! Atrás de você! Atrás de você! Atrás de você! Temos que sair daqui. Então, você lutou em muitas guerras, né? Mas nunca teve nada como o Ragnarok do seu lado. Sim, e a criatura não garante a nossa vitória. Certo. Outro terremoto. Esse lugar vai desmoronar se isso continuar acontecendo. Mais em Helyar! Mais em Helyar na esquerda! Outro terremoto. Outro terremoto. Outro terremoto. Alka! Pai, os Enreiar não vão parar de atacar tão cedo. A gente tem que voltar. Você tá quieto. Quer dizer, você tá sempre quieto, mas... Tá diferente. Achei que meus dias de batalha tinham acabado. Eu esperava nunca ver o meu filho ir pra guerra. Flechas encantadas, rompem o escudo! Alka! Vem, prospere-se! Mostra, esses caras nunca desistam! O Ragnarok chegou. Ele sabe o que significa para Asgard. Cavaleiro, segura! Vem, prospere-se! Merda! Merda! Eu vou derrubar o trabalho primeiro! Onde o bola? Solta! Pifros! Pera! Pera! Eu vou derrubar o cavaleiro primeiro! Pifros! Pera! Fletes encantadas, rompem o escudo! Fletes encantadas, rompem o escudo! Não ca! Vim prospering! Você vai derrubar o cavaleiro primeiro! Vim prospering! Vim prospering! FALTA SÓ MAIS UM! Vão embora antes que mais alguma coisa apareça. O portão fica depois dessa rachadura nas pedras, vamos? Pai, eu sei que a gente tá fazendo o certo. O Ragnarok tem que acontecer. O preço que nós e outras pessoas pagamos pela guerra é alto. E só vai aumentar. Vai valer a pena. Caras, como é que foi? A unidade pra um certo Vanir, cabeça oca, acabou mesmo. O Ragnarok nos aguarda. E as legiões de Helm? Sobretudo graças a mim. Parece que a guerra finalmente chegou. Pra onde vamos agora, cara? A gente ainda não precisa ir até o tempo. Pode ser a nossa última chance, pai. Você tem alguma coisa pra resolver? Não, cara. Não, cara. De novo. Nimi, o que mais sabe da máscara? Só que era a grande paixão do Odin. Ele viajou pelo oceano ardente de Aegir e entrou no coração da matrona silenciosa para achar ela. Perdeu todo o mundo que o acompanhava, mas parece que para ele valeu. Ah, oi. Achei mesmo que iam aparecer. Vocês sabem que todo mundo vai se reunir em Midgard, né? Seria uma pena deixar isso para trás. Oi, pessoal. Eu só queria dizer que se vocês quiserem alguma coisa, eu vou estar por aí. Aqui, ou nas velhas lojas do Brock e do Sindri. Eu sei que a gente está arrasado hoje, mas eu gosto de me manter ocupada. Só para variar. Você precisa? Eu tenho. Hora de cortar umas cabeças. Hora de cortar umas cabeças. Isso é que eu chamo de facas furiosas. Está esquentando. Ela faz a lança do Odin parecer um palito de dente. Hora de cortar umas cabeças. É que eu tenho muita coisa. Que coisa é que eu tenho que ver com a cara. Será que eu tenho que ver com a cara. É que eu estou com o arrago? Eu tenho que ver com a cara. Eu tenho que ver com a cara. Eu tenho que ver com a cara. Eu tenho que ver com ela. E aí 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 E aí